Informação e orientação para mulheres que querem ingressar no mercado de trabalho ou dar um pontapé inicial como empreendedoras. Estes são alguns dos objetivos do evento Maio da Trabalhadora, realizado em comemoração ao Dia do Trabalho, na unidade do Cine Bahia Mulher, localizada no SAC Cajazeiras, em Salvador. A gente percebe também a dificuldade de muitas mulheres, por conta de ter famílias, de ter filhos. Então existe uma dificuldade muito grande de acessar esse mercado de trabalho formal. Então a gente preferiu também trazer mais informações sobre empreendedorismo. A iniciativa também orienta na captação de recursos financeiros para abertura de novos negócios através do Programa Estadual de Microcrédito, o Crede Bahia. Para isso, as empreendedoras interessadas precisam atender alguns critérios. É necessário que a pessoa tenha um empreendimento há mais de seis meses, um avalista, o avalista deve comprovar renda e a pessoa e o avalista não podem ter restrições no SPC Cerávia. Embora não seja empreendedora, Maria José Conceição acredita que ações como esta beneficiam o público feminino, apoiando chefes de famílias que buscam independência financeira. Vai abrindo a nossa mente, ampliando os nossos horizontes, para que no futuro, caso eu venha pensar em colocar algum negócio, já tenha aqui também algumas informações a respeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.